Salve, salve família! Como vocês estão, rapaziada? Cês tão bom? Tão bom mesmo? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, belo! É o seguinte, rapaziada, tô na área, se derrubar é pênalti, sabadou, que coisa linda de meu Deus! Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Everton na seleção, também temos o balcão de negócio, que é a CBF, e eu mostro pra vocês, é isso mesmo? E também, cara, a gente não podia deixar de falar sobre o manzuquite, o que eu falei pra vocês? Eu avisei ontem, tava muito estranha essa história, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, aquele mantra de sempre, se inscreve, deixa o like, clica no sininho, isso daí me ajuda demais, não se esqueçam também, bonés e camisas originais, tudo na Porcolândia, a maior loja licenciada do Palmeiras do mundo, a única com uma web rádio dentro, beleza? Boné, Carta na Rede tá lá, e todos os produtos originais, mais de 3 mil itens. Rapaziada, olha só, porcolândia, é 1914.com.br ou Rua Caraibas, número 32, beleza? Em deca vezes, e o melhor de tudo, tem um cupom Carta na Rede, de 10%, você que é membrão, é membro do canal, tem 15% de desconto, beleza? Tamo junto, família. Rapaziada, vamos começar pelo Everton, o Everton, a seleção, quando tem o Everton no gol, não perde, não perde, isso daí já tá mais do que comprovado, mas o Everton foi titular, por que ele foi titular? Porque os clubes lá de fora, os clubes ingleses, principalmente, não estão liberando os jogadores pra esse campeonato aí que a seleção tá disputando, a eliminatórias, esse campeonatinho, eles não estão liberando, então eles não liberaram o Alisson e o Everton foi convocado, agora o Everton, ele está sendo titular, eu não acho, eu não vejo problema em convocar o Everton, convocar, sei lá, todo mundo do Palmeiras, a questão é quando convoca e não põe o cara pra jogar, isso que é o estranho, gente, não colocar o cara pra jogar, né? O Everton tava sendo segunda, terceira opção ali com o Alisson, olha só que absurdo, gente, se fizer barulho é o meu cachorro causando, tá? Ele tá daquele jeito hoje. Então, a gente vê a dificuldade que é quando convoca, né? Ah, agora convocou e estão colocando o Everton, sim, porque o Alisson não tá aí, e realmente, o Alisson ainda é o melhor goleiro do mundo? Será que o Everton não tem o patamar pra superar o Alisson? Agora a gente vê o Alisson não sendo convocado, o Everton sendo e jogando e não desejando nada a ninguém. Isso daí tá claro, a gente sabe como o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. O Everton campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Paulista. Então, mostra exatamente como o Everton é grande. A seleção não pode deixar de convocar o Everton, sendo que convoca o cara e deixa no banco. Não! Põe ele de titular, deixa o Alisson lá. Será que realmente o Alisson é o goleiro que deveria estar sendo convocado? Na minha opinião, não, não é. É o Everton que tem que ser. Já que o Palmeiras libera, convoca o cara. É muito estranho isso, é muito estranho. A questão é que com o Everton, a seleção brasileira não perde, não perde. Agora, dando continuidade aos nossos assuntos, é engraçado, né? Convocaram o Arthur do Bragantino. Gente do céu, é sério isso? Que absurdo! E não convoca o Dudu. Nossa, o Palmeiras tem ainda 10% do Arthur, tá? E isso mostra como a seleção brasileira, ela funciona ainda como um balcão de negócios. Um balcão de negócios. algo que é utilizado por empresários pra colocar o seu jogador ali e conseguir usar de ponte pra uma venda. Isso é certeza, cara. Porque a convocação do Arthur e não convocar o Dudu, o Dudu voltou a jogar bem. Pô, gente, é sacanagem. O Dudu tá com físico, ó, tinindo. Tá melhor qualquer um de nós aqui. O Dudu, ele tá indo treinar em folga, gente. Tá indo treinar em folga. É, parece brincadeira, mas não é, não. É a verdade. É a verdade. Dudu treinando em folga. Palmeiras voltando a voar. E também, cara, olha só que absurdo. O Dudu jogando muito e não é convocado. Os caras me convocam o Arthur. É um absurdo. Que venda o Arthur. Convoca e venda. E venda. Porque aí a gente já ganha mais um em cima também. Que é o principal. Porque hoje em dia a seleção é isso. Ela convoca jogador pra vender. Convoca jogador pra vender. É, o Claudinho aí, né? Já tava no esquema. Começou a ser convocado. Foi e vendeu pro Zenit. Olha só que absurdo. Pessoal, agora passar aquela última informação, mas também não deixa de ser muito importante. O Manzukit, ontem, ele confirmou a sua aposentadoria. É isso mesmo. E no vídeo de ontem eu falei pra vocês. Eu falei, rapaziada, tá muito estranha essa história. Como que os caras vão... O Palmeiras vai atrás do Manzukit, o cara 35 anos, o cara croata. Você acha que o cara vai vir passar nervoso aqui no futebol brasileiro? Mas nem a pau. Nem a pau mesmo. O cara não vai. Ele vai desencanar. Ele vai procurar jogar em outro eixo. Vai procurar outro... Um clube ali na Europa. Vai jogar na Croácia. Vai jogar em qualquer lugar. Mas dificilmente ele venha pro Brasil, pro Palmeiras. E isso daí se concretizou. Agora eu tenho que falar uma coisa pra vocês de coração. A torcida está desesperada por contratação, gente. Desesperado. Isso é um absurdo. O time do Palmeiras não é desse jeito todo ruim. A gente tem um problema de centroavante. Eu até bato nessa tecla sempre. Questiono que tá faltando o centroavante. Tá faltando. Tá faltando. Mas, cara, agora começar a fazer campanha pra contratar jogador. Que ninguém sabe se é possível. Não é. O que vai acontecer. Sabe? Essa loucura. Pô, gente, vamos parar de passar vergonha. Deixa os caras trabalhar também. Vamos questionar. Vamos pedir o atacante. Pedir o jogador. Mas também, cara, ir fazer aí esse mutirão pra contratar um cara que tá sem clube. Tudo bem. Até entendo. Levantar a bola desse jogador é uma coisa. Agora começar a puxar. Puxar a corda pra falar. Contrata. Contrata. Aí, sabe? Não é assim porque tá livre e tem contratar. Precisa avaliar o cara. O pessoal da análise técnica precisa olhar pra ele. Precisa ver como funciona isso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é assim também, meio de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Beleza, rapaziada? Pessoal, não esquece daquele like maroto. O sininho. Se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente pra vocês ficarem atualizados das melhores informações. Fechou? Fiquem com Deus. Tamo junto. Avante palestra sempre. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e falhou.